O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a suspensão da privatização da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica que estava marcado para o dia 31 de março. A decisão foi motivada por uma ação popular de dirigentes da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. A ação acolhida pela Justiça considera que o processo de privatização da CED está marcado por flagrante violação à lei de responsabilidade fiscal, seja pelo preço vil ofertado como lance mínimo de R$ 50 mil, seja pela expressiva quantia que será renunciada pelo Estado relativa à dívida de ICMS. O próprio governo do Estado noticia que perdoará cerca de R$ 2,8 bilhões do imposto devido pela empresa. Imagina o governo criou uma empresa fictícia porque ela não tem ativos, ela não tem condições de honrar aqueles compromissos que ele está passando para a CEPAR, o que na prática depois volta para o caixa público. A população gaúcha é que vai pagar uma dívida bilionária criada propositalmente pelo governo Eduardo Leite para desgastar a imagem da CE e com isso buscar apoio público para a privatização. Mesmo com um processo de privatização sob suspeita, a diretoria da companhia já colocou em marcha a desestruturação da CE. No começo deste ano, demitiu 300 trabalhadores e não renovou o acordo coletivo, suspendendo com isso o pagamento do Vale Alimentação e do Plano de Saúde de Servidores e Servidoras. A categoria eletricitária segue se organizando e se articulando. Nos próximos dias haverá assembleias de todos os sindicatos visando avaliar o acordo coletivo. Acredito que a proposta da CE será majoritariamente rejeitada aprovando então um indicativo de greve iniciando então um processo de mobilização que também contribuirá na luta contra a privatização uma vez que nós continuamos organizados na frente em defesa da CE e do Estado do Rio Grande do Sul denunciando as manobras que o governo Leite vem fazendo para entregar esse valioso patrimônio público que é a CE ao Capital Internacional. Para os defensores da estatal, a suspensão da privatização que iria acontecer no final deste mês é uma importante vitória para o povo gaúcho. Em outras partes do mundo, trabalhadores não tiveram a mesma sorte e agora lutam pela reestatização do setor energético. Privatizar a CE, privatizar o setor de energia elétrica é fazer com que a tarifa aumente e a qualidade do serviço piore. É exemplo do que aconteceu no Amapá, aqui no Brasil recentemente, e é exemplo do que acontece em outros países que se aventuraram nesses processos de privatização e correm para retornar ao modelo estatal ou público. Recentemente, o México volta para um controle público frente ao desastre do seu processo de privatização e estados como o TECs nos Estados Unidos também recentemente fizeram este movimento. O que nós queremos é uma CE pública estatal bem governada, cumprindo com a sua missão de colaborar, de auxiliar o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Então, o que nós queremos é uma coisa